E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Pessoal, hoje a gente vai começar, vai dar início aqui na montagem do alto-falante, né, do sub Aquele sub da época eu desmontei lá e fiz um lá Tava cheio de planos nele e no fim não deu nada certo Mas eu vou mostrar pra vocês a pequena mudança que eu fiz nele aqui pra dar uma melhorada Pra não ter o risco de raspar a bobina, beleza? Antes, quero pedir pra você que não se inscreveu no canal, se inscreva, deixa aquele like Vamos nessa, galera Bom galera, como vocês podem ver aqui, ó O falante tá inteiro desmontado ainda Essa aqui é a arruela lisa que eu levei no... Como ela é forte, ó Ó, essa aqui é a arruela que eu mandei abrir no torneiro Por que que eu mandei abrir? Essa aqui é a bobina original que eu mostrei pra vocês no começo Ela passa aqui, ó Ela fica muito justa aqui no eixo, ó Pode ver que não tem nenhuma folga, ó Ela trava meio, ela passa bem pertinho Então tava raspando com muita facilidade Essa aqui já tem uma folga, ó Essa aqui é a 6420 Essa aqui é a 6300 A diferença é que a 6420 é um pouquinho mais baixa Mas como essa aqui tava sobrando um pouco, então eu consigo usar essa aqui ainda Certo? Aí eu tive que abrir a arruela por quê? A original, ela passava aqui Apertar com pouca folga Certo? Essa aqui já passa um pouquinho mais larga Ela é um milímetro maior Ela tem um milímetro a mais de folga Só que ela não passava na arruela aqui, ó Ela pegava, ela raspava aqui Então eu pedi pro torneiro tirar dois milímetros Pra ela poder passar aqui, ó Então agora eu consigo usar essa bobina maior Um pouquinho maior Pra não ter o risco de raspar Não raspa dentro E também agora não raspa mais do lado de fora Porque eu mandei abrir a arruela aqui Pra montar ele eu usei esse... Eu arrumei esses caninhos aqui, ó Pode ver que eu cortei os dois no meio aqui Certo? Cortei os dois ao meio Aí eu coloco um dentro do outro E eu consigo regular Consigo fechar eles, ó E abrir Aí eu vou calçar aqui Aqui eu vou passar a cola E já descer com a arruela É com essa arruela lisa aqui, ó Já centralizada já Porque o ímã é bem forte Se eu chegar a colar aqui A gente não consegue tirar Então já tem que descer com ele Já com a cola no lugar centralizado, beleza? Bom, galera Com muito custo aqui Muito trabalho Consegui colar Alinhado certinho aqui Certo? Mas por enquanto Eu não vou tirar o calço A cola ela deu uma secada Mas Pra garantir Enquanto isso Enquanto vai secando mais um pouquinho Vou montar essa parte aqui, ó Então já tem que descer com o que eu vou fazer Hold me close Till I get up Time is barely on our side I don't wanna waste what's left The storms we chase are leading us And love is all we'll ever trust Yeah No, I don't wanna waste what's left And I will go Through the wastelands Through the highways Till my shadow Turns to sun rays And on and on We'll go Through the wastelands Through the highways And on and on We'll go Finding life along the way Melodies we haven't played Melodies we haven't played No, I don't want no rest Echoing around these walls Fighting to create a song I don't wanna miss a beat And on and on We'll go Through the wastelands Through the highways Till my shadow Turns to sun rays And on and on We'll go Through the wastelands Through the highways And on and on We'll go Through the wastelands Tchau 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 Bom galera Aí ó Como que ficou nosso sub Certo Ficou bem firminho Dá uma maciada nele né Ó Os terminalzinhos Terminalzinhos novo Lembrando que tá em 4 ohms tá galera Esse sub Eu montei 4 ohms porque Eu vou tocar com o modo de 2 ohms Então vai tocar os dois falantes Em 2 ohms certinho Lá ó O sub ficou top galera ó Agora é só esperar de secar Secar bem Montar na caixa pra fazer o teste Se ficar legal A gente vai fazer no outro Beleza Valeu galera Espero que tenha gostado do vídeo aí Se gostou deixa aquele like Pra dar uma força valeu Abraço galera Um abraço galera Obrigado.